Tô com estressão agora no jogo, ó. Tô com estressão agora no jogo, ó. Você não vai ganhar não, ó. Já o seu fraco aí. Será que é isso aí? Medo. Será que é isso? Medo. Isto é medo. Medo, 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 muito medo, medo. Se borrando, o pai se borrando. É, borrando, o pai se borrando. Ele passou aqui no nascinho que eu dei aqui, de bobeira, ele passou aqui também, que eu vou passar aqui de novo. Manda aí. Manda aí. Manda aí com o vinho também. Se é burro, rapaz, se é burro, né? Nunca vi tão bom assim. Não dá vontade. Ai, tio. Não dá vontade, não. Dama, mané. É, eu não vi, não. Mas tá bom, porque ele tá tão ruim aí. Tá aí, o rolanho. É, vai porque... Se escapou, come. Acabou pouco. Mas tava ganhando o mesmo jeito. Ia ter mais de 50 pedras aí. Nada, senhora. Mas tá ganhando o mesmo jeito, meu irmão. Isso aqui tá ganhando o mesmo jeito, seu povo. Ia ter mais de 50 pedras aí. Aqui tá tudo ganhando. Não tem nada ainda mais não. Não tem nada aqui não. O que ele vai fazer aí? Tá mesmo. Opa! O que é isso? Vai subindo aí. Vai, sobe. Não sobe na pedra. Não vou ver, não. Não vai porque eu não quis ganhar o que eu ganhei. Eu não vi. Aí tá ganhando também. Agora tá ganhando. Agora ganhou. Ah, tá ganho? Tá ganho. Tá ganho. Tá ganho mesmo. Tá ótimo. Tá ganhando. Joga aí. Bota aí. Tá ganho. Bota ganho nisso. Bota ganho nisso. Tá ótimo. Tá ganho. Entendeu o que? Deixa eu ver o que eu posso fazer aí pra te ajudar. Tudo que você fizer é o seu erro. Tudo que você fizer. Vai fazer o seu erro. É bom. Apenas aqui, pra fazer lá. Apenas aqui, pra fazer aí o que? Beleza. Não vai bem, né? Agora é o seguinte. Agora que tá ganhando. Ganha. Não quer apostar com você, não ganha o jogo. Tá doido? Minha dona, você contou três porquêras suas aí. Você quer três porquêras dele? Certo, cara? Ele não pode matar, porque tem uma que voando. Vamos lá. Ganha. Batou o quê? Tchau. Tchau. Como é que você não alessa? Como é que você não alessa? Você não alessa bem. É, não alessa bem. Né?